Muito bem, meus amigos, firme na luta, como diria aí o ex-vereador João Bosco do PCdoB de São José dos Campos. Bom, estamos firmes aqui dentro do possível, trazendo para vocês notícias da semana, no nosso Notícias Comentadas, do podcast Mesa de Debates de Tudo um Pouco. E vamos aí com algumas notas, com algumas pautas, alguns assuntos que a gente julgou merecer destaque aqui para essa semana. Primeiramente, queria dar um pouco de risada, não que eu estivesse torcendo para o candidato vitorioso Eduardo Leite, do PSDB do Rio Grande do Sul, para o cargo de governador, do qual, aliás, ele foi reeleito. Mas Onyx Lorenzoni, candidato do Partido Liberal, portanto, candidato bolsonarista ao mesmo cargo no mesmo estado, havia dito num debate que a melhor vacina é pegar a doença. Durante o último debate entre governadores realizado pela emissora Globo. Bom, ele acaba fazendo um julgamento relativamente equivocado com relação ao que diz respeito ao atual momento, ou o que foi esse momento de pandemia da Covid-19 pelo qual nós passamos. E acho que a gente ainda pode dizer que, de uma certa forma, a gente ainda passa, né? Infelizmente, pelo menos tem se falado aí na possibilidade de uma nova onda, uma cepa mais desenvolvida, entre outros problemas que, no mínimo, nos deixam aí de cabelos em pés. Pois bem, ele, portanto, dentro do negacionismo que é peculiar de grande parte desse setor, acabou tendo aí uma relativa rejeição por parte de maioria do eleitorado gaúcho, e, consequentemente, não foi eleito. E ainda falando sobre questões da política, da eleição do último período, ex-vereador Zezinho do PT é executado com tiro na cabeça no meio da rua em Jandira, São Paulo. Mais uma cena de violência, de truculência aí. Cobramos a devida investigação, também investigações aí contando com apoio dos movimentos sociais, dos direitos humanos e do próprio Partido dos Trabalhadores e todos aqueles envolvidos que devem, de fato, estar colaborando com as investigações para sabermos exatamente do que se trata. A gente não faz aqui, evidentemente, nenhuma acusação sem provas, sem ficar fazendo muitas delineações, porém, infelizmente, a gente sabe que isso acaba entrando aí nessa perspectiva de ataques, de violência, principalmente por parte, vamos dizer assim, de uma ala da militância bolsonarista contra todos aqueles que se coloquem contra o, entre aspas, mito, ou defendam aí claramente uma posição à esquerda ou uma defesa ao candidato recém-vitorioso nas urnas, Luiz Inácio Lula da Silva. Falando nisso, a gente viu, por exemplo, um absurdo aí na época da eleição com a Polícia Rodoviária Federal fazendo barricadas para impedir principalmente nordestinos de votar uma operação totalmente sem sentido exatamente no dia da votação do segundo turno, dia 30 de outubro e operação essa apenas para tumultuar mesmo as eleições e procurar fazer um crescente número de abstenções principalmente com relação à população do Nordeste para dificultar mesmo a possibilidade do candidato Luiz Inácio Lula da Silva que tende a ser mais bem votado nessa região consequentemente perder a eleição lembrando que o próprio diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal pediu votos para Bolsonaro no Instagram e na mesma linha devemos lembrar também que no pós-eleição mesmo com tudo isso, com a vitória de Lula apesar de ter sido uma vitória bastante apertada mas discussões como essa acho que nós já fizemos muito bem feitas no material dessa semana aliás, eu até sugiro que vocês acompanhem acessem sempre o canal muita coisa que eu falo aqui no Notícias Comentadas vocês têm que ter em mente que é um resumão da ópera eu sempre recomendo aqui que vocês assistam acompanhem os debates, as entrevistas que a gente realiza ao longo da semana porque lá é que está realmente o grosso da discussão é que lá acho que realmente o que ilustra muito do pensamento dos entrevistados e até mesmo do nosso pensamento nas discussões que a gente traz e propõe aqui para o canal que a gente propõe aqui para o debate não só, mas principalmente nacional bom, falando aí da questão da Polícia Rodoviária Federal tivemos, aliás, estamos tendo essa questão dos caminhoneiros paralisando as rodovias em protesto contra a eleição de Lula com alguns cenários de confusão durante a semana e por outro lado, se os movimentos, partidos de esquerda entre outros, não estão devidamente organizados e mobilizados contra essas ações alguns movimentos, eu não diria movimentos sociais organizados mas algumas ações populares espontâneas assim como ações de torcidas organizadas como, por exemplo, do Atlético Mineiro do Corinthians, do Palmeiras entre outras aí que posso agora não estar me lembrando acabaram fazendo várias tomando várias medidas de confronto direto e expulsão, liberação de, se não toda pelo menos grande parte das rodovias e botando vários dos bolsonaristas golpistas para correr a questão que se levanta aí vão querer falar do direito à manifestação e tudo mais uma coisa é um direito à manifestação quando se tem uma pauta quando se tem um motivo relevante aí a ser colocado outra coisa é uma manifestação golpista uma manifestação que se não todos, mas grande maioria dos que lá estão pedem intervenção militar, ditadura, golpe entre outras coisas e até mesmo, pura e simplesmente não reconhecem o resultado das urnas você não precisa gostar do resultado das urnas você não precisa parabenizar o candidato vitorioso você não precisa gostar do candidato vitorioso mas você precisa, evidentemente respeitar o processo eleitoral o processo democrático conforme ele foi embora nós mesmos do podcast Mesa de Debates tenhamos nossos questionamentos tenhamos nossas reivindicações e tenhamos nossas divergências com tudo o que foi esse período político no país nós, apesar de tudo respeitamos a decisão da maioria da população brasileira e entendemos que independente do resultado deve sim haver cobranças haver luta e antes de tudo uma preocupação com o que será do destino da classe trabalhadora e população desabastecida população desamparada de forma geral isso não significa que nós devemos apoiar pautas golpistas ou pautas que não reconheçam o processo democrático e exijam que se não alguma derrubada do que foi o atual o atual pleito até mesmo querendo intervenção militar ou algo do tipo o que seria extremamente inconcebível e detalhe a própria polícia rodoviária federal que causou aí no dia 30 tentando impedir com que eleitores pudessem exercer seu direito não fez praticamente nada ou fez durante muito tempo vista grossa para essas mesmas manifestações até o momento que por ordem judicial por questões maiores precisou realizar algum tipo de intervenção mudando um pouquinho aqui de assunto acho que a gente já abordou bastante sobre toda essa questão para não falarem que somos injustos ou que só enxergamos um lado cobramos aqui também a devida investigação do que foi aqui em Cruzeiro a morte de um metalúrgico bolsonarista morto a tiros após posicionamento político no centro da cidade ele se posicionou politicamente tendo gritado é Bolsonaro no centro de Cruzeiro consequentemente acabou sendo baleado e morto e evidentemente independente de ser bolsonarista ou não cobramos a devida investigação e claro que os autores desse ou o autor ou os autores desse assassinato sejam devidamente punidos e claro investigação antes de tudo porque apesar da tensão eleitoral apesar da tensão política que a gente está vivendo nesse momento é preciso saber se necessariamente os casos tem relação direta com divergências político-partidárias ou podem ser questões paralelas podem ser famoso bode expiatório na verdade não se sabe é óbvio que a investigação é necessária tudo leva a crer que é infelizmente divergência político-ideológica eleitoral mas antes de tudo a investigação para a gente tirar de fato conclusões e fazer qualquer tipo de julgamento de qualquer forma particularmente não concordo com o assassinato desse metalúrgico até porque acho que o diálogo antes de tudo é importante e ele como qualquer outro ao que lemos a respeito era um trabalhador um operário infelizmente compactuava com uma ideologia divergente daquela que no nosso entendimento seria de fato um trabalhador digamos assim teoricamente deveria defender mas ele não é um caso isolado tanto é que milhões mais de 50 milhões votaram em aliás quase 60 milhões mais de 58 milhões votaram em Jair Messias Bolsonaro então não é de se esperar grande coisa até porque no caso também da candidatura Lula a gente também tem muitos pontos a observar e questionar com relação a ser uma candidatura que vai de fato transformar a realidade material da classe trabalhadora e do povo pobre de um modo geral mas isso deixamos a análise para o nosso segundo bloco aqui do notícias comentadas bom algo que chama a atenção é que apesar das manifestações ao redor das rodovias brasileiras ou pelo menos grande parte aí das rodovias a gente viu também cenários um tanto quanto esquisitos e para não dizer trágicos engraçados como uma manifestação em Brasília que prometia ser a maior já vista e acabou reunindo nada mais nada menos do que 10 pessoas ao verem que não aparecia mais ninguém do que aquilo a manifestação acabou dando uma dispersada uma distanciada de onde estavam por conta da chuva e depois mudaram de endereço para mais ainda com as mesmas 10 pessoas sem agregar simplesmente nada a chamada maior manifestação já vista infelizmente ou felizmente dependendo do ponto de vista infelizmente para os organizadores defensores do presidente Jair Messias Bolsonaro parece que isso pode indicar talvez é claro que é muito cedo da gente fazer qualquer afirmação dessa natureza até porque em paralelo nós temos toda essa questão que está acontecendo aí nas rodovias como aqui em São José dos Campos na Dutra por exemplo mas talvez isso mostre não sei posso estar enganado mas achei bastante curioso trazer esse detalhe um pequeno indício de um começo reparem nas palavras cuidadosas que eu estou procurando usar mas um pequeno indício de um começo de derretimento dessa força desse ímpeto bolsonarista como tantos prometiam não estou dizendo que o bolsonarismo acabou que o bolsonarismo morreu creio que até pelo contrário mas quero ver o quanto eles ainda serão capazes de fazer barulho perto do que já tanto fizeram durante a eleição e até mesmo em momentos anteriores bem saindo um pouco aí dos assuntos que já estávamos tratando você deve estar ouvindo esse barulho de papel amassado eu fico rodeado de papel aqui comigo então o ouvinte aí não se assuste não bom vamos lá né trazer aqui algumas questões no mínimo curiosas a Lula venceu a questão é essa e agora hora de escolher aí os ministros né temos alguns chutes alguns palpites algumas ideias para compor a nova esplanada dos ministérios lembrando que além dos principais ainda Lula cogita a criação de mais 10 ministérios aqui durante o governo dele e a questão que fica eu sinceramente pensando é até onde a criação de um ministério puramente por ter um ministério realmente é benéfica ou não para aquela pauta para aquela pasta para aquilo que se quer discutir vide que no governo Dilma por exemplo nós tínhamos aí diversos ministérios mas aparentemente não necessariamente aquilo realmente trazia benefícios mais concretos para realidade nacional no caso do governo Lula podemos dizer que os ministérios de uma forma geral funcionavam não vou entrar no mérito aqui de outras questões mas a gente via a punjança e os temas claro cada um a sua forma sendo relativamente tratados como deveriam infelizmente porém agora nós temos uma outra perspectiva política são outros nomes em questão inclusive alguns parceiros novos que podem causar estranheza a alguns ouvintes ou alguns os que nos acompanham e vamos comentar um pouquinho por alto as questões aqui colocadas segundo matéria da CNN a nova esplanada dos ministérios talvez seja composta na Casa Civil por Rui Costa ex-governador da Bahia ou Wellington Dias ex-governador do Piauí ambos petistas porque é claro a Casa Civil vai querer exatamente ter alguém do PT alguém diretamente da linha de frente petista para comandar a Casa Civil e fazer toda a organização dos ministérios e também o relacionamento com o congresso que é de extrema importância ainda mais no atual período que Lula assumirá a partir de 2023 deve-se destacar que embora ex-governadores e claro tendo que cumprir papéis burocráticos como tal principalmente o Wellington Dias figurou aí um importante destaque como líder dos governadores principalmente durante o período da pandemia no governo de Jair Bolsonaro e esteve diversas vezes à frente seja nas reivindicações de uma forma geral que os estados faziam à federação assim como uma tentativa de diálogo entre outras possíveis ações mais concretas para buscar resoluções para os estados não só com relação à pandemia mas também econômicas e tudo mais Rui Costa foi um governador da Bahia que aliás fez o seu sucessor e foi sucessor de Jacques Wagner todos candidatos aí bem quistos bem avaliados na administração baiana mas temos que lembrar aqui antes de tudo que estamos falando de uma questão de estado de uma de administrações burguesas porque afinal de contas não podemos desvincular uma coisa da outra em que pese serem candidatos serem políticos ligados ao PT a gente sabe que o PT precisou e cada vez mais precisa dessa parceria com o grande capital para fazer na ótica deles a governabilidade fluir não devemos esperar acho que nada muito diferente também no quesito ministério da fazenda do qual estão colocados os nomes de Fernando Haddad Henrique Henrique Meirelles e Gabriel Galipolo Fernando Haddad candidato derrotado ao governo do estado de São Paulo deverá ter um famoso prêmio de consolação tendo algum cargo no ministério no novo ministério de Luiz Inácio Lula da Silva com relação ao ministério da fazenda não estou dizendo que ele não seja apto para tal cargo mas acredito que no atual momento Lula deve querer um nome um pouco mais técnico e até mesmo abraçado ao grande mercado e a ideias liberais como Henrique Meirelles por exemplo ou talvez quem sabe investir numa aposta com o nome de Gabriel Galipolo para fazer as devidas ordens para a defesa foi cogitado o atual aliás o futuro vice-presidente vice-presidente vitorioso na chapa de Lula Geraldo Alckmin e também o nome de Aldo Rebelo Geraldo Alckmin tem uma especialidade aí no quesito segurança segurança pública e não falamos isso de forma elogiosa afinal de contas a gente sabe muito bem como ele comandou a polícia militar aqui no estado e acho que não precisamos nem nos alongar aí com muitas questões e agora querem dar a ele nada mais nada menos do que o controle das forças armadas bom eu fico imaginando isso numa situação de protesto numa situação de reivindicação numa situação de levantes populares democráticos contra alguma ação alguma atitude do futuro governo como isso pode acabar se revertendo Aldo Rebelo também é um homem cogitado aí para defesa aliás já foi ministro da defesa durante o governo Dilma Rousseff e inclusive foi saudado e parabenizado pelos chefes das forças armadas à época que tratavam Aldo Rebelo apesar de um ex-membro do partido comunista brasileiro mas sempre trataram ele até porque de comunista Aldo Rebelo não tem nada mas sim figura como um grande nacionalista ou um nacionalista progressista se assim alguns querem chamá-lo Aldo Rebelo acabaria sendo um homem interessante do ponto de vista de um governo pacificador do ponto de vista de um governo que terá que fazer conchavos e alianças com a burguesia e o grande capital evidentemente acaba sendo um nome interessante para o ministério que colocam na saúde Alexandre Padilha também figurou como um elogioso ministro da saúde na época embora embora não tenha colocado a mesma questão como embora ele não tenha revertido esse sucesso na sua candidatura ao governo de São Paulo e também o nome de Davi Uip para a mesma pasta com relação a Davi Uip sinceramente não vejo assim grandes críticas é alguém que não vai fazer nada talvez de muito diferente do protocolar dentro do governo e Alexandre Padilha até onde se sabe pelo menos é abertamente um defensor do SUS não sei como serão as imposições a partir de 2023 mas acredito que dentro do possível ele não deve sustentar um programa privatizante ou um programa que onere o SUS por exemplo mas é claro que isso são estimativas e do momento não temos nada mais concreto para fazer esse tipo de afirmação a mesma coisa na educação temos Camilo Santana que segundo ideias não deve também procurar meios para privatizar ou mesmo prejudicar a educação porém são questões aí que devem sempre ser colocadas pois não sabemos a rigor quais interesses por trás e como afinal de contas será administrado a questão do Ministério da Educação no governo Lula que aliás não tem tanta intenção porém a ex-candidata a presidente Simone Tebet já se manifestou interessada pela pasta da educação o grande de porquê bom aí é uma questão que precisaríamos analisar mais a fundo inclusive perguntar a ela particularmente acho que Simone Tebet pensando como pensamos no podcast mesa de debates não deveria nem ser um nome cogitado porém sabendo aí da realidade prática e é óbvio que Lula não vai nem sequer ouvir o que é que nós temos a sugerir evidentemente afinal de contas ele já tem ideias do regime ideias aí que ele vai precisar administrar com toda a equipe dele evidentemente vai procurar seguir conforme o trâmite político para justamente garantir a tal governabilidade por essas e outras não é de se estranhar que Simone Tebet pode sim conseguir o Ministério da Educação ou talvez a pasta da agricultura como ela também tem é do meio ela própria se autodenomina ruralista do meio ruralista só que assim como ela Cátia Abreu e Carlos Fávaro também entrariam nessa relação mostrando aí um Ministério da Agricultura fortemente vinculado aos interesses do agronegócio Lula já disse várias vezes que não é um inimigo do agronegócio mas sim do agronegócio vilão do agronegócio desmatador do agronegócio genocida do agronegócio que busca apenas o lucro pelo lucro sem preocupação com a natureza até aí nós também somos a questão é qual é o agronegócio do bem e qual é o agronegócio do mal claro que a agricultura a agricultura familiar e até mesmo grandes empresas chamemos assim do ramo da agricultura devem sim fazer o trabalho deles econômico o trabalho deles de desenvolvimento o trabalho deles com relação principalmente a alimentação da população brasileira mas sabemos infelizmente que grande parte do agronegócio brasileiro também acaba sendo fortemente envolvido com ideias e práticas bolsonaristas e consequentemente também interesses de exportação e pouco interessados de fato na alimentação da sua própria população não estou aqui generalizando mas esse é um fato que a gente tem que estar atento também para finalizarmos temos aí o ministério da justiça que existe a cogitação de entregar para Silvio Almeida ou então até mesmo para Flávio Dino Flávio Dino que foi recentemente eleito senador pelo estado do Maranhão conseguiu fazer o seu sucessor e mostra-se um grande aliado não de hoje mas ao lulopetismo e agora claro quer alçar voos maiores como ministro da justiça é importante destacar que Flávio Dino tem conhecimento tem entendimento técnico agora como será de fato enquanto ministro é uma discussão a ser pensada até porque todos os nomes aqui colocados a gente tem que lembrar antes de tudo que independente da história da biografia e da especialização técnica de cada um todos terão que cumprir o establishment aquela palavra bonita que diz muita coisa em pouca numa palavra só finalizando no meio ambiente Randolfe Rodrigues da rede e também Marina Silva da rede um senador e outra deputada federal agora recém eleita para poderem comandar a pasta Marina Silva que já foi ministra do meio ambiente no primeiro governo Lula e inclusive pediu demissão ao não concordar com várias práticas com várias pautas que o governo petista queria avançar com relação ao meio ambiente ou melhor dizendo a potencial destruição desse e Randolfe Rodrigues que apesar de ser do partido rede de sustentabilidade tal pauta não é exatamente das mais favoritas do candidato embora ele do político embora ele também trate evidentemente desse tema não sei Randolfe Rodrigues propriamente como o ministro do meio ambiente como seria e quais as qualificações técnicas dele propriamente para essa pasta Marina Silva já seria um nome mais interessante porém a questão que fica é será que podemos ver a história sendo repetida novamente como tragédia ou como farsa questões aí que a gente deixa para o ouvinte pensar debater e claro fiquem à vontade também para comentar aqui com a gente muito obrigado aí pela audiência de sempre um bom dia e tchau tchau